Nota que de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos ver o que o Elkson falou no final da partida de Tombace 2 e Grêmio 2, ele disse sobre a sua despedida, sim, ele entregou que está saindo do Grêmio, mas antes quero lembrar a vocês que não baixaram ainda o OneFootball, que baixe agora, primeiro para ajudar aqui o canal e segundo que vocês ajudam o Grêmio, que fechou uma parceria com o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, tanto para Android como para iOS, pode colocar a câmera aí do seu celular aqui na tela, ou então baixar pelo primeiro link na descrição e também no comentário fixado, lá tem tudo mais completo de notícias, tabelas de futebol, melhores momentos da série A e série B do Brasileirão e muito mais, confere lá o OneFootball, beleza cruzada? Vamos ver agora o que disse Elkson no final da partida, ele entregou que estava largando do Grêmio, vamos ver isso agora. Por que, na sua opinião, o Grêmio não conseguiu manter essa vantagem que tinha no primeiro tempo, né, saia daqui vitorioso hoje, e a importância para você desse gol também, queria saber como é que você está também, que você saiu sentindo um pouquinho, você também falou ali, óbvio que está ansioso para estar nesse jogo contra o Grêmio com o Filhão, né? É, primeiramente, estou muito feliz pelo gol, né, dedicar o meu filho, o Javi, que estava assistindo, junto com minha esposa, é, fiquei triste, tem sentido uma, uma lesãozinha ali no, no final do primeiro tempo, é, mas esperançoso, quem sabe eu possa, ter condições de, de jogar o último jogo do campeonato em casa e diante do nosso torcedor, né, e, espero poder, poder jogar esse jogo, que pode ser minha despedida, né, então, espero, estou confiante que eu, que eu possa estar em campo na última partida e me despedir do torcedor, é, em casa, fazendo um grande jogo e, espero ansioso para fazer um grande jogo e, quem sabe, fazer um gol aí para me despedir. Perfeito. Que loucura, Elkson largou aí a morta, cara, então, é o seguinte, Diego Souza pode ser que renove numa próxima, na próxima gestão, seja do Dorico, seja do, do, do Guerra, porém, a gente não pode depender só do Diego Souza, né, a gente tem que ter um outro centroavante, Elkson, a princípio, vai estar vazando, Elias Manuel, será que seria um bom nome para retornar, será que ele não vai ficar lá nos Estados Unidos? É uma incógnita total. Comenta aí embaixo, gurizada, vocês acham que vai fazer falta o Elkson, ele poderia ser mais aproveitado aí no ano que vem? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês e me segue aí na rede social, no Instagram, né, arroba MarlonNTG, tamo junto, gurizada, valeu, falou, um abraço e fui! Tchau, tchau!